Bora! Posso? Chegou a era digital, só dígitos e digimons Deixem as letras para mim, agarrem-se ao midi bros Eles parecem silly hoes, infideos com mini flows Em battles eu sou real e não trouxe os pokémons Ou melhor, esquece-me deles em casa Mas ter a cabeça na lua dá-me patrocínios da NASA Explica-me lá, nos teus concertos porque é que o people baza? Ai ai, não dás concertos, caga! Movimento na cadeira, estamos na rua sedenta de bitch Mô puto coza, choppa dos anos 70 Pants nessa merda, a MPC aguenta tipo a bitch do Guinness que fodeu 940 Espero que ela chegue aos mil num dia sem nenhuma hemorragia Porque mulher só devia sangrar a menstruar ou até cria Mas apetece-me esfolar a Fanny viva Aportar o bíblado ao pai, mandá-los juntos para o deserto E se há um erro na TV é não terem lá deixado o Zé Castelo Espera lá, quem é o idiota por trás dos programas da TVI? Não, espera lá, quem é o idiota que vê a TVI? A mim apetece-me comprar a RTP e uma pastilha Sentar-me na sanita a fazer planos de anarquia Mudar o nome da estação, chamá-la antropologia E aí estudar o homem mas sem programas marigas Vou ficar no rap até o gosto sem direitar o pulso Mesmo sem dentes trago os dedos como opulso E uso objetos cortantes só para não se sentir pulso Perguntei à Naide Gomes e não basta só um impulso Que aprendes a voar, meu puto Rookies, Mach 1 Cheiras um mel à distância, urso Winnie the Pooh Cheiras a Pooh Que nem te safas com os amigos Mas na cidade dos anjos até os corvos são albinos Chora agora Meu reinado é Lilnar, troca de corpo próximo Escolho sempre o mais novo e não tolero pedófilo Mas eu fodo com álcool, drogas e ódio Só para poder dar ao mundo algum amor e propósito Então eu só chego e digo A Niki faz-me um bobó A mim o que é que me interessa a Luciana e o Jaló? A mim o que é que me interessa se em breve posso ser pó? É melhor do que ouvir fakes a dizer em Salt-Law Tão criminoso só rouba um pão de ló Até se me fazer tranças às mamas da tua avó Amarrar-te no B.O. Dar-te 15 horas só Só para não dizer que és raw E és um queque És tão fofinho que passeis real ou longe Davas próprios à jeans e ao sistema intravenoso Ouvias cruelas, estendias a mão à matilha E saías da Witchcraft com o intuito Barraquitivista Poop e Ventes para onde olhas já ouvias metal E se te lames aposto que sento-se a boa metal E se eu te bati na cabeça ouves metal ou erro? Ah, tu deves ser o homem da máscara de ferro Tu só dizes as neiras nem estás no bolhão Tu só dizes as neiras eu dou elucidação A desenhar Hello Kitty's com seringas na mão E cenas que os municipal provavelmente aproveitavam para a canção Eu sou tão dark que eu vou pôr lenha para a fogueira Para te sentir Joana Dark e tentar iluminar-te A razão de eu ser assim tem só a ver com o fato da Áurea nunca ter olhado para mim Agora sim Agora sim Queres casar comigo Eu juro que te lavo os pés depois se cantás ao vivo É que mulher que fica comigo vai ter um sonho de marido Porque quando vês um marido num sonho Sou eu Nada a temer nem a perder Sir Scraw O meu queijo está com uma gola do Eric Cantona E ultimamente apesar de eu não perguntar Fico ué contente com a resposta que andam a dá Tá puxado Estou agora